A Volkswagen do Anchieta completa 60 anos A primeira fábrica da Volkswagen fora da Alemanha completou no dia 18 de novembro 60 anos A unidade Anchieta em São Bernardo do Campo, São Paulo produziu mais de 14 milhões de veículos desde que entrou em funcionamento dois anos antes da inauguração em 1957 O Fusca foi o primeiro modelo produzido na Anchieta Três anos depois alcançou a liderança no mercado nacional posto que ocupou por 24 anos consecutivos Dali saíram também modelos históricos da indústria brasileira como a Kombi, Carmanguia, Volkswagen 1600, Variant, Brasília, Passar, Gol, Voyage, Saveiro, Paraty, Santana, dentre outros Atualmente são produzidos na fábrica do ABC Paulista Paul, Virgo, Saveiro e Saveiro Gross E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto